Fuja pela sua vida, diz alerta de TV japonesa a brasileiros por risco de tsunami. Por favor, fuja o mais rápido possível para salvar a sua vida. Fuja para um lugar mais alto possível. Nesta segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024, o Japão foi atingido por um forte terremoto, que atingiu magnitude de 7,6 graus na escala Richter, que mede a intensidade de terremotos. O episódio ocorreu por volta das 16 horas em horário local do Japão, por volta de 4 horas da manhã no horário de Brasília. O fenômeno da natureza causou graves danos estruturais a muitos imóveis em diversas cidades, e o governo japonês emitiu um alerta de tsunami para que as pessoas saiam o mais rápido possível de regiões costeiras, que podem vir a ser devastadas pelas ondas marinhas gigantes caso o fenômeno se confirme. Uma emissora de TV japonesa chegou a emitir um aleta, em português, para brasileiros residentes na região fugirem o mais rápido possível das regiões, que podem vir a ser atingidas pelo tsunami. A mensagem orienta que eles dirijam-se para os locais mais altos possíveis. Curta e compartilhe este vídeo para que a informação possa chegar ao maior número possível de pessoas, para que possam ter a chance de se proteger. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma